Com a equipe econômica, nós vamos fazer a nossa parte. Vamos disponibilizar do pouco que temos, o Rio de Janeiro passa por uma situação grave, mas para não agravar ainda mais, nós vamos disponibilizar 320 milhões de reais para ajudar pequenas e microempresas e empregadores individuais. Nós vamos ajudar com financiamento com carência de 12 meses. Os governadores se reuniram virtualmente e levarão uma proposta ao governo federal para liberar aos estados, pelo critério da população, pelo menos 50 bilhões de reais. Não há como suportar a crise econômica de arrecadação dos estados sem que a União venha socorrer.